Bom dia meu irmão, bom dia minha irmã, aqui eu sou amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Querido, gostaria de agradecer a todos vocês que se inscreveram no nosso canal, eu gostaria de incentivar que você ainda não é inscrito, que você se inscreva, que você deixe seu comentário. Bem querido, nós vivemos hoje no meio de uma geração de infiéis, mas a infidelidade está em todos os lugares, no casamento, nos relacionamentos, nos negócios, na política, na religião, enfim, existem muitos Judas soltos por aí, mas no meio de tanta infidelidade nós encontramos pessoas como João Batista, que foi fiel até o dia da sua morte. O tema de hoje é fiel até a morte. O texto é o livro de Mateus capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 12. Queridos, segundo o dicionário português, fiel é alguém que cumpre as suas promessas, alguém que mantém uma linha de atitude em diferentes circunstâncias. Por exemplo, muitos dizem que o cão é o melhor amigo do homem, ou seja, ele é fiel ao seu dono. Você pode até não ser um bom dono ou até maltratar o bichinho, mas é só você estalar os dedos e dar um simples assovil e lá vem o totó abanando o seu rabinho e latindo cheio de alegria. Como a humanidade seria diferente se nós seguíssemos o exemplo de nossos cãozinhos. Agora veja bem, a fidelidade faz parte de nosso relacionamento, Jesus é o nosso maior modelo de fidelidade. A Bíblia diz que ele foi fiel aos projetos de Deus Pai até o dia da sua morte. Teve momentos tão difíceis que ele até orou assim, Pai, se possível afasta de mim esse cálice, contudo que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Jesus era totalmente submisso à vontade do Pai e ele nos ensinou que o caminho da fidelidade e submissão é um caminho estreito, pois exigirá de nós muitas renúncias para fazer a vontade de Deus ou a vontade do próximo. No texto de hoje, vemos um grande exemplo de fidelidade na vida do profeta João Batista. Mateus capítulo 14, versículos 1 e 2, fala sobre a preocupação do rei do rei Herodes com Jesus. O texto diz assim, por aquele tempo o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que serviam. Será que esse é João Batista? Será que ele ressuscitou dos mortos e por isso forças miraculosas operam através dele? Querido Herodes achava que João Batista havia ressuscitado e estava realizando grandes milagres no meio do povo. Herodes havia executado João Batista em uma prisão. Mateus capítulo 14, narra esse episódio. Olha o que diz aqui em Mateus 14, versículo 3 ao 12. Mateus 14, 3. Herodes, havendo prendido João, o amarrou e pôs na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Felipe. Pois João lhe dizia, você não tem o direito de viver com ela. Embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo porque considerava João como um profeta. Mas, quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou o rei. Então ele prometeu com o juramento dar-lhe o que ela pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse, Dei-me agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele na mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Assim, deu ordens para que João fosse decapitado na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, que o levou até a sua mãe. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram isso a Jesus. Bem, queridos, certa vez João Batista denunciou publicamente o adultério de Herodes com Herodias, pois Herodes havia roubado a esposa de seu próprio irmão Felipe. Todas as vezes que Herodes e Herodias passavam perto do rio Jordão, lá estava o profeta João convidando o rei ao arrependimento. Porém, no lugar do arrependimento, o coração de Herodes estava cheio de ódio de João Batista, pois ele pensava consigo mesmo, quem é esse profetinha diante de mim, o grande rei Herodes? Querido, talvez os discípulos de João Batista avisaram ele, dizendo que ele corria o grande risco de ser preso ou até mesmo morto, por causa daquelas exortações proferidas ao rei. Mas João Batista era um profeta fiel ao senhor. João dizia que era melhor obedecer a Deus do que temer aos homens. João então continuou a repreender o rei, até que furioso, Herodes mandou prender o profeta. No dia do aniversário de Herodes, Herodias armou uma cilada para João Batista. Ela pediu para sua linda filha dançar para o rei e seus convidados com a intenção de obter um favor dele. Após a sua dança sensual, Herodes, de queixo caído, disse para a moça que realizaria qualquer desejo que ela tivesse. Então, a moça, seduzida por sua mãe, pediu que a cabeça de João Batista fosse apresentada durante aquela festa a todos os convidados. O rei então mandou decolar João no cárcere e logo apresentou a todos a cabeça de João numa bandeja. Querido, só para concluir a mensagem de hoje. Talvez você diga consigo mesmo, mas que final triste teve João Batista? Será que valeu a pena ele ser fiel ao seu Deus? Bem, aparentemente, Herodias venceu a guerra e João foi derrotado. Mas existe um velho ditado que diz assim, Quem ri por último, ri melhor. Após a navalha ser passada no pescoço de João Batista, ali no chão só estava o seu corpo que ficaria guardando o dia da ressurreição. Mas naquele mesmo momento, João abriu seus olhos e agora ele já não estava mais em uma prisão suja e escura. Agora ele estava nas regiões celestiais. João agora viu seres angelicais que chamava ele de soldado fiel. E eles diziam, João, entra no gozo do seu Senhor, pois você foi fiel no pouco ou no seu curto tempo de vida lá na terra. E agora sobre o muito te colocarei. Ou seja, agora você irá desfrutar por toda a eternidade a presença do Criador. Queridos, vale a pena sermos fiéis como João Batista no pouco aqui na terra, diante das aflições da vida. Vale a pena ser fiel a Cristo até a morte, pois aquilo que o Senhor preparou para nós jamais se compara com as perdas dessa vida. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pai, a minha oração é que o Senhor nos dê um coração fiel, como o coração de João Batista, para que possamos ser fiel ao Senhor até o dia da nossa morte. Querido, que Deus te abençoe. E até amanhã, se assim Deus permitir. Amém.